Queridos amigos do Centro Espírita União, estamos voltando com mais um plantão de respostas. Hoje vamos responder perguntas sobre a paciência. Gisela, qual o significado de tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita? Para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. Isso está na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 4. Quando ele escreveu essa frase na sua carta, ele colocou no sentido paciência, pelas traduções, que foi escrito em outra língua, em grego, ele colocou isso como expressão de outras coisas que não essa paciência calma, inerte, sem ação. A palavra significa ação, significa movimento. Ela significa, na verdade, que nós precisamos ter a resistência, nós temos que suportar as dificuldades, que nós temos que tolerar, que nós temos que ser perseverantes, nós temos que, enfim, lutar diante de qualquer circunstância, fazermos o melhor. Na verdade, hoje nós usamos uma palavra, que todos já devem ter ouvido, para tudo isso que ele falou, ele colocou ali, é a palavra resiliência. Então, ele já tinha uma expressão para a nossa resiliência. O que torna a paciência importante, por exemplo, quando julgamos a conduta de alguém? Olha, por que a paciência nessa situação é muito importante? É que ela, veja, nós, em primeiro lugar, nós, ninguém tem o direito de julgar e condenar quem quer que seja, a não ser que sejam aqueles profissionais da lei, que estudam e trabalham, e tem a função fundamental na nossa sociedade. Mas, individualmente, nós, em relação a outra pessoa que nós podemos julgar ou achar que ela está errada, ou que ela cometeu um crime grave, tudo, quem somos nós? O Emmanuel, no livro Paciência, ele coloca que não há almas imaculadas ainda no planeta. Ou seja, ninguém no planeta é perfeito e tem o direito de julgar quem quer que seja pelo erro que cometeu. Até porque nós estamos aqui para acertarmos a nossa condição moral, acumulada de muitas existências, de erros que nós cometemos, e também nesta existência. Então, sempre haverá um dia em que nós vamos ser chamados à justiça divina, e que nós vamos precisar de pessoas que tenham paciência conosco também. Onde, em nossa existência, vamos encontrar momentos importantes, cruciais, e que tiveram paciência para conosco? Todos, praticamente todos os momentos. O Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, tem lá algumas mensagens que falam da paciência. Tem suportemos, que é maravilhosa, a gente não pode dizer que é a melhor, não é? Mas, digamos que seja a que a gente mais gosta. E esse suportemos está relacionado com a resiliência. Mas, em uma das mensagens sobre a paciência, o Emmanuel coloca que, a começar do nosso nascimento, não é? Nós fomos recebidos, em geral, na humanidade terrena, existem situações que são exceção. Mas, nós recebemos o carinho da nossa mãe. Ela nos aleitou, ela nos protegeu. Imagina se ela não tivesse a paciência de cuidar de nós. Nós, e vamos pulando, o tempo, vamos vivendo. Quando nós chegamos numa escola, numa faculdade, na nossa formação intelectual e profissional, nós fomos orientados e recebemos lições de professores que se prepararam muito, muito, para nos transmitir essas informações, todo o conteúdo dos programas, das disciplinas. E assim vai. A natureza, por exemplo, ela nos oferece o alimento. E a natureza que nós temos, as plantas, os animais todos, tiveram a sua evolução pacientemente preparada pelo plano espiritual. Então, veja que, em todos os momentos, nós precisamos sempre, e nós sempre recebemos, a paciência divina. É correto. Dizemos a uma pessoa que está em dificuldades maiores que as nossas, para ter paciência? Até parece um pouco uma forma de descompromisso, não é? Em ajudar aquela pessoa que está necessitada ali. Mas vejam que, muitas vezes, não é o caso de se estender as mãos sem antes saber a situação em que aquela pessoa se encontra, ou por que ela se encontra naquela situação. Às vezes, não há outra solução a não ser um conselho mesmo de ter paciência. Mas veja que nós podemos participar do drama da pessoa, às vezes, com um conselho mais completo, mais orientador para a pessoa. Depende da situação. Então, assim, só falar, olha, tenha paciência, é muito fácil. Mas a gente precisa se colocar no lugar da pessoa, analisar com cuidado a situação dela e ajudá-la. Porque, às vezes, ela está passando por aquela necessidade, porque é imperioso que ela sofra as consequências de atos dela. Esse flagelo que tem sido a pandemia por Covid-19, seria um exercício de tolerância para a humanidade? Olha, dadas as nossas condições morais, nós não teríamos outra situação que não a de passar por grandes dificuldades e grandes sofrimentos. Muita gente está tendo muito sofrimento. E é muita, muita, muita gente. Então, é uma coisa global. É muita gente, muita gente sofrendo. E o que se pode aproveitar? É necessário que se passe por situações assim para se tirar algum proveito moral da condição que a gente está passando agora. É uma questão de se refletir antes de criticar. Realmente, é uma situação difícil, não podemos negar. Mas a gente não pode dizer, negar aquilo que Paulo disse, tudo concorre para o bem. Então, ao longo prazo, essa pandemia, ela há de ter um efeito positivo. Mas isso a gente só vai saber lá no futuro distante. Se a Terra está passando por essa crise, quais os riscos, em termos espirituais, se formos impacientes? Olha, primeiro que a impaciência não adianta nada. Ela só agrava a nossa condição. O que acontece quando a gente tem essa impaciência em relação a uma situação como a nossa, nessa crise que nós estamos vivendo? A gente fica nervoso, fica ansioso, acaba tendo depressão, acaba tendo situações, às vezes, de violência até dentro de casa. Quantos não têm tido esse problema? Às vezes, são conflitos dentro de casa muito graves e, às vezes, a pessoa chega a um estado de depressão tão grande, tão grande, que ela, por falta de paciência, de fé, de crença no futuro e em Deus verdadeiras, ela acaba até, às vezes, cometendo suicídio, que as taxas de suicídio aumentaram um pouco em várias partes do mundo. Então, é isso. Os riscos que a gente corre são esses. Nós não podemos perder o equilíbrio. Nós temos que ter o foco. E esse foco, a doutrina espírita, nos dá com bastante segurança. Nós vamos fazer o melhor possível, a começar dentro dos nossos lares, das nossas famílias. Como reagir nessas circunstâncias e sermos fiéis aos deveres cristãos? Olha, veja, quais são os deveres cristãos que nós podemos citar? A pessoa praticar a caridade, não é? Amar ao próximo e amar a Deus. Quando a gente fala amar ao próximo e a Deus é a mesma coisa, não é? Porque quem ama o próximo ama a Deus também. Veja que a gente, na prática, nessa condição que nós estamos tolhidos, nós vamos encontrar sempre alguma coisa para fazer em benefício do outro. Agora, nós temos que nos lembrar que existem pessoas que realmente não têm condições, não é? Não têm condições se não sair de casa, para o trabalho e tudo mais. Mas os deveres cristãos são estabelecidos nas nossas relações com o próximo. É isso. Não perdermos a paciência, não é? Tratarmos as pessoas com bastante tolerância, porque a situação é ruim, e que as pessoas também possam nos tratar com tolerância. Então, são essas relações que estão estabelecidas nos nossos deveres. A paciência está relacionada à nossa educação? Intrinsecamente. Intrinsecamente. Porque, veja o seguinte, nós, quando nós transmitimos conceitos morais, os valores que não sejam os valores materiais, nós estamos educando, não é? No lar, no meio social, às vezes pelo exemplo, nós estamos educando. E o que significa ter a paciência nesse processo educativo? Porque a paciência é um processo educativo, para nós nos educarmos, os nossos instintos, não é? E também agirmos em relação ao próximo. Essa paciência que educa, ela não quer dizer que nós vamos ser cúmplices de crimes, por exemplo, deixar rolar, não dar atenção, perdoar, não tomarmos nenhuma providência de erros graves, de delinquências, de abusos. Tudo isso existe um limite para a educação. Então, até esse limite, a paciência trabalha e ela vai fazer o melhor possível. A partir daí, a pessoa vai ter que aprender pela dor, porque vai ter consequências dos seus atos. Porque a paciência também não tolera pessoas que erram, conscientes e que estão errando. Bom, queridos, essas foram as perguntas que selecionamos para hoje. E vamos nos despedindo, vamos nos ver em breve, se Deus quiser. Desejamos a todos muita paz, muita alegria e bastante paciência. E vamos nos ver em breve.